Oi pessoal, tudo bem? Como a maioria de vocês já sabem, eu tô no Brasil, tô curtindo as férias, muita praia, muita comida gostosa. Não, mentira. Eu cheguei aqui há quase um mês e fiquei doente já três vezes, então olha a minha cor, nada de bronze. Eu ainda tenho um mês pela frente, então tô esperando ver se eu melhoro da... Tive dengue, tive virose com tudo que não presta, né? Então, mas tô aproveitando a família, pelo menos isso, né? Eu tô esperando ficar melhor e por isso que eu quero pedir desculpa pra vocês por não ter colocado vídeo, porque eu tô realmente sem disposição, bem doentinha. Então, faça uma energia positiva aí pra eu melhorar, mas eu resolvi fazer uma tag que eu achei muito engraçada. As meninas americanas que têm canal no YouTube, elas fizeram uma tag que é pra fazer maquiagem sem se olhar no espelho, sem espelho nenhum. Então, como eu tô aqui desanimada, sem ter o que fazer, eu vou fazer essa tag e eu espero que vocês se divirtam e eu espero que eu me divirta também um pouquinho. E vamos ver o resultado. Então, gente, essa tag é pra você fazer a maquiagem sem olhar no espelho. A minha maquiagem que eu escolhi fazer é uma maquiagem pra noite, que eu acho que vai ficar mais engraçado do que se eu fizer essa maquiagem, só neutra. E eu vou... O único espelho que eu tenho aqui é da minha Naked 2, mas eu não vou usar, não vou olhar, vou virar. Então, eu espero que vocês gostem e se divirtam comigo. Vamos ver como é que fica? Então, gente, começa a maquiagem só pra uma tag. Eu não vou usar primer, nem essas coisas não. Eu vou usar só a maquiagem mais básica. Eu tô usando esse aqui, esse é um Tinted Moisturizer, que eu já falei em um dos meus vídeos favoritos, que eu gosto bastante, é o da Physicians Formula. E vamos lá. Eu espero que... Espero que esse negócio descer. Espero que não fique muito ridículo. Agora eu vou usar o corretivo, esse corretivo da MAC, o Mineralize, com o NC20. Eu vou usar nos pontinhos que eu sei que eu tenho manchinha e nas minhas olheiras. Bom, eu espero que... Eu espero que eu tenha espalhado direito. Agora eu vou passar o pó. Esse aqui é o da Maybelline. Não tem espelho. Agora, vou fazer a maquiagem do olho. Eu vou usar o meu Color Tattoo, na cor Tuffest Taupe. Eu vou usar na pálpebra móvel toda. Gente, eu quero pedir desculpa pela iluminação. Aqui não tem nenhuma iluminação mais próxima do meu rosto, pra ficar mais claro. Pronto, eu acho que eu terminei com esse aqui. O que eu vou fazer agora é, eu vou pegar a minha Naked 2. Eu não vou ficar olhando pro espelho. E eu vou usar, eu acho que eu vou usar esse aqui, pra o côncavo. E vou usar, esse aqui é o Busted. Vou usar pro côncavo, pra subir um pouquinho. E vou usar Blackout, pra aprofundar um pouquinho o canto do olho. Então, eu vou começar com a Busted. E aí, eu vou usar esse pincel da... Da paleta Naked 2, pra usar a pontinha de esfumar no peito. E vou dar uma aprofundada. Deixa eu sentir aqui onde é meu cantinho. Vou usar no canto, pra dar um descurecido no canto. Calma. É uma maquiagem pra noite. Pronto. Agora, eu vou usar essa aqui, que é a Foxy. Pra aplicar embaixo da sobrancelha. E eu vou usar a Buricol, aqui pra dar uma iluminada no olho. No canto interno. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a iluminada no líquido. Ver se esse negócio vai dar certo. Ai, meu Deus do céu. Acho que a coisa mais difícil é aplicar. Peraí, onde é que eu começo? Meu Deus do céu. Vou, vou, muito em cima. Ok. Um lado já foi. Agora o outro. Linda. Ai, meu Deus. Eu quero só ver como é que esse negócio vai estar. Agora eu vou usar um delineador pra parte interna, pra linha d'água. Espero que eu não furo o meu olho. Agora eu vou usar esse pincelzinho da Elf, que é um pouquinho mais preciso pra... Vou colocar um pouquinho daquela da Busted, aqui embaixo. Vou usar o meu bronzer agora, o Better Illuminizer. Tem espelho, mas eu não vou olhar. Vou dar uma bronzeada e dar uma definição. Agora eu vou usar o meu blush Mai Tai, da Milani. Pra dar uma corada no rosto. Agora eu vou usar o meu rímel. Uma coisa que eu não vou fazer é que eu não vou usar o Convex, porque eu tenho medo de machucar meu olho. Mas eu vou usar o rímel. Também dá medo de enfiar dentro do olho. E agora o batom. Bom, como o olho eu espero que esteja bem escuro, bem esfumado, não sei porque eu ainda não vi. Eu vou usar um batom mais claro. Esse aqui é o Tempt Me, da Lancome. Ele é um nude meio rosadinho. E aí uma coisa que eu tinha esquecido foi de usar o iluminador. E eu vou passar um pouquinho de iluminador. E pronto. Tá pronta a maquiagem. Eu acho que eu coloquei alguma coisa dentro do olho que tá coçando um pouquinho. Mas tudo bem. Vamos ver agora. Tô me olhando aqui no... Ai, nem sei se eu tava... Será que eu tava enquadrado o vídeo todinho? Não sei, porque não dá pra ver. Deixa eu ver. Vou dar uma zoomada aqui pra vocês verem. Como vocês podem ver. Aqui. Não espalhei direito. Nossa, o delineador de óleos. O delineador líquido até que não tá muito ruim, não. Esse aqui tá, ó. Manchou. Subiu aqui. Tem alguma coisa dentro do meu olho que tá me machucando. O blush, o bronzer nem tão tão marcados que eu pensei que ia ficar. Esse aqui tá meio manchado. Batom, tudo bem. Então, eu acho que não ficou tão ruim, não. Deixa eu olhar aqui mais de perto no espelho. Não ficou tão, tão, tão ruim, não. Eu acho que ficou bem melhor do que eu esperava. Então, gente, o que é que vocês acham? Vocês acharam muito maluca essa ideia? Eu achei super divertido. Eu gostei bastante de fazer essa tag. E eu peço a todas as meninas que tenham vontade de fazer a tag. De deixar aqui embaixo um vídeo resposta. Eu acho que eu adoro assistir essa tag. Eu acho muito engraçado. Eu morro de rir com o pessoal fazendo maquiagem às cegas. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.